E aí moçada, estou aqui com esse Audi A3 S-Line e vou mostrar algumas coisas aqui que achei interessante nesse carro 2011 Audi A3 S-Line ele tem a opção de mostrar velocidade digital também, mesmo que tenha ponteiro tem três tipos de mudança de marcha aqui você pode ver uma delas, é o chiptronic no volante, mais e menos ele tem o automático normal, que é o drive e depois ele tem o chiptronic aqui na marcha, up and down e só, meio básico, não tem muita coisa uma coisa interessante é o duplo teto solar e seis CDs aqui na frente, aumenta e diminui o controlador de clima, um para a esquerda e um para a direita ele é iPod ready tem o hook up pro iPod e uma coisa legal que achei, ele é totalmente controlado por voz aqui no volante você pode ver e assim que você fala um palavrão, ela cancela o... ela cancela a operação então eu vou falar uma coisa aqui que ela... que não tem como operação porque você abre o tanque aqui por esse botão aqui do lado, pra pôr gasolina então ele não tem essa opção de abrir o tanque por comando de voz mesmo por a segurança de você estar na estrada e falar isso e abrir o tanque mas eu vou falar isso aqui então, só pra você ver que a hora que eu falar um palavrão ela cancela a operação então vamo lá Open the gas tank Sorry? Open the gas tank Sorry? Fuck you Cancel Aí, ela cancela, assim que você fala um palavrão ela cancela Povo educado mas é isso aí, depois eu mostro uns vídeos acelerando aí